Bom, a gente segue aqui nas nossas conversas e entrevistas do site Portal de Prefeitura. Agradecer a você que nos acompanha nas redes sociais. O conteúdo fica sempre disponível nessas nossas conversas que a gente vai tendo e daqui repercutindo com os nossos internautas e seguidores. Já tenho aqui conosco na conexão para a gente poder bater um papo e conversar hoje. Hoje estamos visando as eleições para outubro deste ano e na capital pernambucana, Recife, tem aí alguns nomes já oficialmente colocados como pré-candidatos. E dentre eles está Técio Teles, do Partido Novo, que se coloca como essa opção. A gente vai conversar, lembrando a você que pode repostar aí, assim que a gente coloca a matéria, a entrevista, o conteúdo disponível nas nossas redes sociais, o site Portal de Prefeitura. Técio, muito obrigado por conversar com a gente, satisfação em tê-lo aqui. Vamos então explicar aí um pouquinho o seu perfil, qual é a sua ideia, o que você se coloca aí como essa opção aos eleitores da capital pernambucana. Seja bem-vindo ao site Portal de Prefeitura. Rodolfo, primeiro agradecer a oportunidade de participar dessa entrevista, tá certo? Eu já acompanho o portal da Prefeitura pelo Instagram, vejo sempre a qualidade da informação que você vem trazendo para o Recifense, não só para o Recifense, eu acho que a sua página já toma uma dimensão regional, com bastante seguidores, e isso é muito positivo, porque ajuda na boa informação, né? As pessoas precisam estar bem informadas para poder tomar a sua decisão, e mais que isso, para poder participar do processo democrático. Então, como essa entrevista, agradecendo a oportunidade de poder conversar com você, e, ao mesmo tempo, parabenizando pelo trabalho que você vem fazendo à frente dessa parte. Nós agradecemos. Então, a gente está iniciando aí esse processo, já há alguns meses já do período eleitoral, e a gente está observando quais são os nomes que se colocam. Então, você, Técio, pelo Partido Novo, pontuou numa pesquisa, agora pouco apresentada, inclusive, talvez, para quem não ainda o conhece, estranhou aquele nome ali. Mas, para você e sua equipe, a ideia que vocês colocam, é um resultado natural, porque, naturalmente, acredita-se no que vocês propõem e se colocam para o Recifense. Então, só falar que Técio Teles é pernambucano, tem 34 anos, casado, pai, advogado, pós-graduado em Direito Administrativo e pós-graduado em Planejamento e Gestão Pública pela Universidade Estadual de Pernambuco. E já teve aí algumas experiências, 16 anos em gestão nos setores público e privado, já ocupou alguns cargos nessa sua trajetória, e a gente vai conversar sobre isso. Primeiro, saber o seguinte, por que você se colocar como esse nome e ir visando essa opção para o Recifense? Rodolfo, é muito importante a gente trazer esse momento, primeiro, com relação às pesquisas, dizer que, na verdade, as pesquisas mostram o desejo do Recifense de ter mais opções para que possa participar desse processo democrático. A nossa cidade, ela fica sempre sendo colocada nos mesmos nomes. Quando se apresenta um nome novo, um nome que representa uma direita democrática, que é o que a nossa candidatura representa, uma direita onde a gente se posiciona do ponto de vista ideológico, mas, mais que isso, a gente quer trazer, realmente, uma discussão e eficiência de quais os rumos que a nossa cidade precisa tomar. Então, a gente pontuar, já na primeira pesquisa, à frente de outros candidatos, empatado, tecnicamente, na margem de erro, com outros candidatos que já têm o nome colocado, demonstra o espaço de crescimento que a nossa pré-candidatura tem e as oportunidades que a gente pode trazer aí para a população. Quando a gente fala a motivação principal, Rodolfo, da nossa pré-candidatura, eu que estou no Partido Novo, a gente tem que olhar para o cenário atual da política pernambucana em Recifense. O Recife vem sendo administrado nos últimos 24 anos pelo mesmo grupo político, é um consórcio que administra, irreversamente, o PT e o PSB. Então, são administrações da esquerda de Recifense e Pernambucana que administram a nossa cidade há 24 anos. E o resultado não é um resultado, na minha avaliação, de muitos Recifenses positivos. Quando a gente analisa a nossa cidade, a nossa cidade vem ficando para trás, em Fortaleza, Salvador, em determinados assuntos, a gente hoje perde espaço para João Pessoa e para Maceró. Então, há um cenário que é muito diferente do cenário que é apresentado pelo atual gestor nas redes sociais, como se a gente estivesse vivendo aqui uma capital maravilhosa. Então, a gente precisa discutir o Recife real. E, diante desse espaço, diante dessa necessidade de discutir a nossa cidade, o Partido Novo nos convidou, predibilizou o nosso nome para que a gente pudesse apresentar essa alternativa de pré-candidatura a prefeito da cidade do Recife. E a gente tem como objetivo qualificar o debate, apresentar ideias, discutir como a gente coloca o Recife de volta no cenário de liderança do nosso contexto. Então, a nossa pré-candidatura tem três principais eixos, tá, Rodolfo? A gente precisa, um, urgentemente, entendendo o papel constitucional e as responsabilidades do Estado, mesmo assim, colocar a Prefeitura no centro da discussão da segurança pública. A segurança pública na cidade do Recife é algo que está quase inviável a gente andar pelas ruas. A quantidade de assaltos, homicídios, a gente não consegue mais sequer caminhar, fazer uma caminhada tranquila na cidade que a gente não consegue assaltar ônibus. Então, a gente precisa colocar a Prefeitura que libera o Estado com um milhão e meio de habitantes no centro do debate, discutindo com o governo do Estado como trazer soluções para melhorar a sensação de segurança. Dois, a gente precisa discutir a geração do emprego. O Recife vem nos últimos anos, nos últimos 12 anos, o saldo é negativo de 2%. Ou seja, nos últimos 12 anos de gestão do PSV, o Recife fecha com saldo negativo, figurando entre as piores capitais em taxa de desemprego do Brasil. Recentemente, dados do Caché, colocam o Recife na vigésima quarta posição. Ou seja, são números ruins de emprego na cidade do Recife. E três, a gente precisa discutir a mobilidade. você sai de casa para ir comprar um poço, você for pegar um carro, você gasta 40 minutos. Se você for a pé, você tem medo de ser assaltado. Então, é uma situação que a cidade do Recife se encontra que na nossa avaliação precisa ser revista e que não é uma situação positiva. Diante desse cenário, obviamente, a gente tem temas como educação, saúde, saneamento, que precisam ser discutidos. Mas o que eu quero trazer inicialmente para você é que a cidade, ela tem um espaço e ela não é uma cidade, hoje, boa para se viver. A cidade do Recife, ela parou no tempo nos últimos 24 anos e hoje vive uma falsa sensação por meio das redes sociais de que é uma cidade boa. Dentro desse cenário, Rodolfo, o Novo coloca a nossa pré-candidatura para que a gente possa elevar o nível da discussão de maneira técnica, de maneira propositiva, mas sem deixar de lado que nós temos uma posição. A nossa posição é uma posição que defende geração de emprego, liberdade econômica, ou seja, o micro, pequeno empreendedor, o médio e grande empresário que quer investir e gerar emprego na nossa cidade, que defende uma participação efetiva na melhoria da segurança. É isso que a nossa pré-candidatura pretende. Naturalmente, Tess, você coloca aí algumas questões dentro dessa atual gestão que governa a capital Recife e você tem aqui experiências, por exemplo, no Ministério da Educação no período de 17 a 19, atuando em Recife. Naquela época era o ministro da Educação, era Mendoza? Mendoza. Mendoza, não é? Isso. Secretário Municipal de Planejamento do município de Belo Jardim em 17 e também exerceu o cargo de chefe de gabinete da vice-governadora do Estado de Pernambuco em 2023, ou seja, ano passado, era a Priscila, atual vice-governadora. O que é que te dá de experiência daqui essas atuações e você consegue colocar, por exemplo, no aspecto que você falou, mobilidade, a gente tem visto algumas alternativas colocadas, por exemplo, via e ciclofaixa, mas a gente tem visto a questão da segurança que você pontuou e aí a gente pode falar no sentido de copete ao poder municipal, guarda municipal, ampliar concursos, valorizar, porque a gente tem vivido, de fato, dias difíceis no que se refere e a segurança. Perfeito, Rodolfo. Exatamente. Essas experiências ao longo da minha vida, elas nos credenciam para esse momento. Então, me sinto preparado com o pré-candidato pronto para, tendo a oportunidade de assumir a prefeitura da cidade do Recife dada pela população, entendendo que a gente precisa tomar medidas concretas e efetivas. Nem sempre o candidato ou qualquer outro candidato ele vai ter todos os assuntos na sua área de atuação, mas não precisa ser feito é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida inteira que é montativo. Para alguns temas principais, como a segurança pública, de imediato a gente precisa capacitar a nossa guarda municipal, treinar a guarda municipal e habilitar para que os mais de 1.750 agentes que hoje fazem parte da guarda municipal da cidade do Recife possam se utilizar de armamento letal. Então, a gente defende que a guarda municipal da cidade do Recife seja uma guarda armada. Só para você ter uma comparação, São Paulo, a guarda municipal já é armada há mais de 38 anos. Eles utilizam lá de armamento de uma universidade enorme e fazem um contraponto à violência. Ou seja, a gente precisa efetivamente participar do enfrentamento à violência na cidade do Recife. Além de preparar, formar, aperfeiçoando a guarda para que ela possa usar arma de fogo, a gente precisa investir em monitoramento, ou seja, a gente precisa fazer parcerias público-privadas para fazer um sistema de vídeo-monitoramento na cidade do Recife com tecnologia de conta onde a gente possa contar com essas imagens. As experiências que eu trago, a gente sempre vê aí na internet seguida. A licitação acabou e não vai ter câmera no Carnaval, a licitação é do governo, não, a licitação é da Prefeitura. Fica nesse jogo e no final quem é o prejudicado é a população. Então, veja, nós temos aqui no Recife o porto digital. Tecnologia não nos falta. A gente precisa chamar a iniciativa privada, fazer parceria público-privada para aumentar a capacidade de vídeo-monitoramento e investir em iluminação pública. Vou dar um exemplo aqui, Rubens. Imagine só, você chegar no centro da cidade do Recife que hoje é abandonada. Em cada pé e ponto daquela você tem uma viatura da Guarda Municipal com o giroflexo ligado, com dois guardas armados, você passa para a população a sensação de segurança. Em contrapartida, você libera a Polícia Militar para estar atuando em crime maior potencial, no combate ao tráfico de drogas, investigação de homicídios e a Guarda Municipal fazendo essa segurança da população. Com isso, você incentiva o turismo, o turista fica mais à vontade de poder caminhar pelo centro da cidade e o morador você gera emprego. Então, veja, de maneira resumida, a gente pretende armar a Guarda Municipal, isso não é uma novidade. O Recife é a única capital do Nordeste em que a Guarda não é armada. e entenda que dentro da Guarda Municipal existe muitas vezes com parte da população eita, mas a Guarda Municipal é a CTPU e a CTUTU ela só multa, veja, a CTPU é uma autarquia que pertence à Guarda Municipal. Ela tem por finalidade fazer a fiscalização do trânsito e efetivar as multas de trânsito. A Guarda Municipal tem por obrigação cuidar do patrimônio, da zeladoria, das praças, dos prédios públicos. Porém, inclusive, em dezembro de 2023, recentemente, tem um decreto do Ministério da Justiça do atual governo que amplia a participação da Guarda Municipal no combate à violência. Ou seja, você pode celebrar parcerias com o governo do Estado onde a Guarda ela possa atuar para além de multar a população. O Guarda, ele quer isso. Então, a gente pretende ampliar a Guarda Municipal em torno de 40% do seu efetivo ao longo dos quatro anos, ampliar a Guarda, preparar do ponto de vista da capacitação e armar a Guarda Municipal. Ampliar o vídeo monitoramento na cidade do Recife e aumentar a iluminação pública. São medidas rápidas que o gestor municipal pode tomar e que, de imediato, a população já vai se sentir mais segura. tem um ponto que acontece. Eu entrevistei há pouco tempo a presidente do Sindicato de Guardas do Recife, que é a Marília Viana, e ela tinha colocado aqui comigo também a valorização. O salário do Guarda Municipal do Recife, segundo eles, é um dos mais baixos, tirando aí todos os descontos daquilo outro. Então, além de tudo isso, mas também a valorização do profissional, já que você tocou nesse ponto da guarda, e eu me lembrei agora da entrevista que fiz esse ano com ela, ponto ano. É um salário muito baixo para quem está aí também sobrevindo de extras. Exatamente, Rodolfo. A valorização é inerente a essa categoria. e como já hoje, para você ter noção, muitas vezes a Prefeitura ela contrata a Polícia Militar por meio de programas de jornada extra onde é pago em valor para que possam ser dispostos ali, efetivos da Polícia Militar. A partir do momento que você capacita a Guarda Municipal, você pode ter justamente essa jornada extra, esse incentivo da remuneração para a própria categoria. Ou seja, a categoria ela quer participar. Então, você fazendo essa construção e habilitando eles para que possam estar participando desse enfrentamento da criminalidade, naturalmente a questão da remuneração e da melhoria, isso é natural que aconteça. Tessio, deixa eu falar com você aqui a respeito da construção do Partido Novo e a sua chapa, as suas opções também de pré-candidatos a vereador. Você ocupa a presidência do partido na capital? Veja, Rodolfo, muito boa a pergunta. O Novo tem uma dinâmica interna que é um pouco diferente dos outros partidos. O que acontece? No Partido Novo quem vai ser candidato ele tem um perigo que ele precisa se afastar da direção do partido. então atualmente eu não sou dirigente partidário, eu sou só pré-candidato. Obviamente que a gente tem uma articulação e trabalho em conjunto com o diretório estadual e municipal da cidade do Recife. Com relação à chapa da cidade, o Novo tem hoje em seus quadros o vereador Felipe Alecino. Foi o primeiro vereador do partido aqui no Recife e que veio filiar-se agora na janela partidária estar conosco. Ele entrou na janela, né? Ele entrou na janela partidária agora, não é? Na janela partidária. Eu lembro que entrevistei o Felipe também esse ano. Foi esse ano. Então, nessa mudança o Novo passa a ter uma cadeira na Câmara Municipal do Recife. o Novo passa a ter representação na Câmara Municipal da cidade do Recife com o vereador Felipe Alecino e a gente vem para as eleições com a chapa completa. A nossa perspectiva é fazer pelo menos três vereadores na cidade do Recife. Além de Alecino fazer mais dois vereadores. Essa é a nossa perspectiva. A gente vem com uma chapa forte, uma chapa competitiva e é interessante colocar para você a expansão do nosso partido. A gente vem das últimas eleições de 2020 para cá num processo de expansão muito grande. Essas eleições que você tem noção a última em 2020 nós só teremos candidatos no Recife e nessa eleição agora nós teremos candidatos em mais de 15 cidades. Temos em mais de quase 300 candidatos a vereadores do Partido Novo no estado de Pernambuco. Isso representa uma expansão mas para além da expansão representa um número grande de pessoas que estão acreditando no projeto novo. E veja faço aqui uma ressalta o novo hoje ele é um partido independente o novo não pertence à base do governo a gente tem uma atuação independente não somos oposição ao governo mas somos independente né então dentro dessa construção isso nos dá uma liberdade para que a gente possa avançar nesse crescimento do partido no estado de Pernambuco que tem como o princípio um aí a defesa do liberalismo econômico né do incentivo ao empreendedorismo a gente precisa mudar Rodolfo essa ideia que a gente tem e aí eu como pernambucano certa lei a gente pode falar mas muitas vezes essa ideia de que o estado tem que resolver tudo o estado é que tem que dar emprego às pessoas o estado é que tem que resolver o estado o estado é que tem que resolver tudo a gente precisa fazer que o estado seja um estado eficiente que cuide da segurança mas cuide da segurança de verdade que cuide da educação mas que cuide da educação de verdade que cuide da saúde mas que cuide da saúde como tem que ser e não querer abraçar tudo uma estrutura inchada milhares de cargos comissionados terceirizados e no final a população é a mais prejudicada então o que o nosso partido defende é uma redução no tamanho do estado o incentivo ao pequeno empreendedor o médio empreendedor para que ele possa gerar emprego e renda é só assim que a gente muda a vida das pessoas então o nosso partido vem forte agora em 24 aqui em Pernambuco e no Recife mais forte ainda e aí nessa busca de naturalmente reforçar os seus nomes nas legendas a gente percebe que os partidos eles também estrategicamente visam alguns nomes alguns deles inclusive de mídia por exemplo o pessoal que trabalha na comunicação recentemente estava aí um embrólio se chegaria ou não ao entendimento do do apresentador da TV Nova que acabou saindo definiu-se isso ou não Tessian? Veja Rodolfo Eduardo hoje ele é filiado ao partido nós já tivemos conversas sobre a sua pré-candidatura como vereador da do Recife e a coisa está encaminhada as convenções elas acontecem em julho até lá todos são pré-candidatos a vereador hoje o apresentador Eduardo Moura ele é filiado e cumpre todos os requisitos para ser candidato no atual da convenção a vereador nas eleições desse ano nós já tivemos uma conversa e ele tem interesse sim de ser pré-candidato está ajustando algumas questões pessoais que precisam ser ajustadas mas a princípio as coisas estão bem encaminhadas um outro inclusive recentemente agora só que lá é para Paulista eu lembrei que você disse que o partido está expandindo em várias localidades do estado é o Eliel que inclusive é famoso no Bandeira 2 ele anunciou muita gente ficou de surpresa pré-candidato à cidade do Paulista o partido está então buscando essas opções como que surgem essas ideias mesmo afirmando aqui o que você lembrou Tessio é um perfil do partido quem sai pré-candidato não assume um cargo diretório mas participa e faz parte do entendimento é um outro nome inclusive foi muito repercutido esse do Eliel pré-candidato também é a cidade do Paulista Paulista aqui cidade próxima de Olinda e Recife região metropolitana cidades como um todo elas são importantes bem João Rodolfo como eu lhe disse o novo está se preparando para ter mais de 250 entre 250 e 300 candidatos a variador em Carpina Santa Cruz do Capibaribe Caruaru Cravatá Olinda Jaboatão Paulista Afogado da Igazeira Garamuns ou seja nós estamos do sertão ao litoral então é natural que os nomes irão surgir e o partido vai fazer as avaliações dentro da executiva municipal cada município tem a sua comissão provisória onde a gente tem as pessoas que representam o partido fazendo essa decisão essa escolha e quando passou agora o prazo do dia 6 de abril que era o prazo das filiações a gente saiu com um balanço muito positivo o partido cresceu em quase 3 mil por cento o número de filiados em Pernambuco e foi o partido Rodolfo nacionalmente que mais cresceu no Brasil veja em termos proporcionais dado a quantidade de filiados que se tinha e a quantidade de filiados que passou a ter o partido novo foi o partido que mais cresceu em número de filiados no Brasil então em Pernambuco a gente não só seguiu como na verdade tivemos uma participação efetiva nesse crescimento perfeito então passou o período já não pode mais quem se filiou se filiou é porque muitas das vezes a gente depois vai descobrindo vai descobrir quem se filiou quem se filiou e aí muitos desses são nomes da mídia e a gente tem um é uma pessoa pública vamos assim dizer muitas das vezes vai pela primeira vez o caso do Eliel por isso que eu reforci aqui ele disse que precisou que fazia aquele afastamento mesmo que dentro do período eleitoral não é obrigatório agora acho que três meses até e aí aos poucos vai surgindo a gente tem alguma novidade mais aí que o partido novo pode colocar ainda está guardado aí algum desses nomes veja Rodolfo que está filiado que está filiado não vamos comprometer ninguém mas está filiado nós temos uma grande representação empresarial do estado de Pernambuco que é Jorge Petribu doutor Jorge Petribu que é um empresário peso no nosso estado tem uma representatividade empresarial e política em Pernambuco é filiado ao novo está decidindo a sua a sua a sua caminhada lá em Carpina o novo terá chapa em Carpina completa e doutor Jorge Petribu está decidindo se vem candidato ao vice-prefeito do pré-candidato Bruno Ribeiro em Afogado Vangazeira também a gente está com uma chapa muito competitiva com os empresários da CDR os empresários da associação comercial que estão encampando a chapa lá de vereadores então a gente espera que o resultado seja muito positivo de novidade eu aproveito para já lhe convidar pessoalmente aqui no dia 25 de maio agora sábado sábado pela manhã nós vamos fazer já anunciamos em janeiro oficialmente nós já somos pré-candidatos mas passada a data agora de criação a gente vai fazer um ato oficial de lançamento da nossa pré-candidatura então é um ato que a gente quer reunir centenas de pessoas mais de 800 a mil pessoas e você já está convidado no dia 25 então de novidade algumas a gente vai divulgar nesse dia estarão presentes o presidente nacional do partido o senador Eduardo Girão do Ceará e outros nomes que a gente está registrando onde vai ser? vai ser no NV eventos que fica ali onde era o Shop Outlet onde era o antigo Shop Outlet ali no final da Avenida Recife pronto então basicamente esse é o nosso primeiro contato apresentar os nossos seguidores aqui quem já conhece um pouco do partido passa a conhecer agora você o partido que inclusive em outras eleições também tinha nomes a capital pernambucana então é novo de fato o partido nesse sentido de se colocar sim com outras opções e ao julgamento do cidadão recifense e em outras capitais só me lembra aí região metropolitana para a prefeitura é só Recife? Recife e a gente está avançando em Camaragibe avançamos o nome e estamos avaliando se esse nome permanece ou não na disputa na região metropolitana candidatos a prefeito nós temos Gravatá e Recife confirmado Gravatá e Rodolfo nosso pré-candidato em Camaragibe a gente está avançando com o nome do doutor Adriano mas a gente está fazendo uma avaliação diante da chapa dessa caminhada e candidatos a variador nós vamos ter mais de 250 a 300 candidatos no estado inteiro na região metropolitana tem os candidatos em Paulista Olinda Recife Jaboatão Câmara então a gente sai fortalecido Técio muito obrigado pela conversa aqui com a gente a gente vai se falando também as redes sociais do portal vai acompanhando sempre que tiver novidade referente ao partido nós também estaremos divulgando grande abraço até a próxima Rodolfo obrigado um abraço para você para todos os seus ouvintes e seguidores que acompanharam a entrevista estou sempre à disposição para conversar e mais uma vez parabéns pelo trabalho a página portal de prefeitura tem ganhado um espaço muito grande e com credibilidade então vamos em frente grande abraço obrigado Técio Teles é pré-candidato pelo partido novo a capital pernambucana Recife